Na madrugada de sábado, a equipe da Força Tática fez a prisão de um suspeito de furto e também de uma possível receptadora. Segundo as informações, o suspeito furtou seu próprio irmão no Jardim Morada da Serra. No local, ele furtou mais de 500 reais em roupas. Logo em seguida, ele foi para a região da Pecuária, onde invadiu outra residência. De lá, ele furtou várias peças de semijóias e outros pertences da vítima. Mas a jornada criminosa do suspeito foi interrompida, quando os moradores fizeram a detenção do suspeito até a chegada da equipe da Força Tática. Na ação da Força Tática, foi apreendido também uma quantia de mais de mil reais com a receptadora. O sargento Kleberson da Força Tática deu mais detalhes desta ação que resultou na prisão de duas pessoas. O fato se deu da seguinte forma, nesta sexta-feira, no período da manhã, teve um furto e no período da tarde, no crepúsculo mais ou menos, um segundo furto cometido pelo mesmo suspeito. Porém, no primeiro furto, só foi identificado por nome. Já no segundo furto, tinha um sistema de monitoramento, onde foi identificado e o pessoal chegou na residência e ele fugiu. deixando a casa toda revirada e a bicicleta, uma mochila e ficou na zona rural. O segundo furto foi na zona rural. E fomos informados e, posteriormente, já no período noturno, a população ponselacerdense conseguiu lograr êxito e conseguiu capturar e segurar o suspeito lá, onde nós deslocamos até o local, próximo Cirila. Fizemos a busca pessoal nele e já foi localizado um pouco do produto do furto, do segundo furto. Joias, anéis, bijuterias. E, com ele, ele já estava vestindo um pouco dos produtos do primeiro furto, como botina, calça. Esse cidadão, ele já é conhecido? Vocês têm conhecimento dele? Não. Entrevista com ele, ele veio da cidade de Cáceres e, já nesse primeiro momento, ele já fez esse primeiro furto. O primeiro furto foi num parente dele, que o parente dele identificou ele e relacionou o nome dele. E conseguimos fazer a captura e entrevista com ele. Ele informou que tinha trocado os pertencem numa boca de fumo. Deslocamos até a boca de fumo, onde foi localizado parte dos produtos, com uma suspeita, e ela foi conduzida também. Agora, um belíssimo trabalho é que houve resultado positivo, porque a comunidade também colaborou com o trabalho policial. Bem como também o sistema de monitoramento, que ajuda muito com a imagem instantânea ali. O pessoal monitora pelo celular mesmo, né? Mas o trabalho da sociedade de Pancelacerdense é muito importante para o nosso serviço. No momento da abordagem policial, ele esboçou a reação? Estava armado, faca? Não, negativo. Só estava com os produtos do furto. Qual o valor da quantia em dinheiro? A quantia em dinheiro que foi encontrada com a possível receptadora é um valor de R$ 1.600,00. Porém, os objetos que foram furtados no primeiro furto eram em torno de R$ 800,00 só de roupas íntimas e alguns produtos pessoais das vítimas.